E aí galerinha, é eu, Michael, do Banjo, do Cavaco e do Violão Vou tá dando uma aula de pandeiro hoje pra vocês aí Um partido alto, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí, quando vocês pegarem essa, tem essa daqui, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí, quando você tiver mais malandro, você vai tocar já Beleza? Vou colocar uma música aí e vou tocar junto pra vocês entenderem melhor O que eu tô falando Irã Maria se levantou Que boa na nossa igreja Seu filho ouça na trape, É o Defense 12 grupal Mas a determined repita Irã Maria falar Se Deus vai poder Perceba calhar Vou entrar emBT, é puante Música 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 É isso aí então é... Beleza galera? Comentem aí...